E o Tricolôzinho desaprendeu a ganhar do Urubu. O São Paulino tirava a maior onda dizendo que ganhava direto do Flamengo. Mas é porque já tá dando pena, Chicó. Não tenho nada a ver com isso, pois eu não tenho um pingo de pena de ninguém. É mesmo, né, Chicó? Quem tem pena é galinha besta. O Urubu veio pra cima com a molesta dos cachorros e pressionou o Tricolôzinho. Arrasca a rouba e manda pra Gabi Poker, mas Jandrei como um bode... Esticou mais do que cueca de gordo. E eis que o São Paulo apresenta o seu primeiro caso do novo Pereira Vírus. Sem nem quem é o infectado. Acho que foi Rodrigo Neston. Lázaro recebe e manda pra ele Gabi Poker, uma zero, Flá. Tem jeito pra ele não, o homem tem faro de gol. E foi debaixo das pernas. Agora olha esse gol perdido de Davi Luiz. E lá, já! Urubu podia ter goleado. Precisa mostrar o gol do São Paulo, João? Mostra, Chicó, deixa de fuleiragem. Até porque foi um gol bonito de Caleri. Foi mesmo, João. Mas o Urubu é malvado mesmo. E não fazia gol porque não queria. Foi na velocidade de Lázaro e mandou pra Arrasca que tirou a onda. Ah, ladrão! Ele ainda cobrou essa falta no pé da trave e no rebote Filipe Luiz... Quebrou a bola com uma testada. E esse gol arreptado da molesta dos cachorros, João? Foi de isla. Ele trouxe pra Joanete do pé esquerdo e mandou um golaço que nem ele acreditou. Pra mim esse foi um gol 1xbet, João. Com certeza, porque o 1xbet só faz golaço. É parceira do Barcelona, da La Liga, do Campeonato Italiano. E paga bem demais porque tem as melhores cotações. Faça o cadastro e coloque o nosso código pra ganhar o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. O terceiro veio ligeiro. Marinho pela esquerda. Eu entrei, foi? Sabia, não? Ele só não sabe se cruzou ou chutou no gol. Só sei que a Arrasca gostou da resenha. 3x0, Fla. E o Tricolorzinho daqui a pouco vai tá pedindo piques de 3 pontos de novo pra subir na tabela. Deixe o like nesse vídeo e não esqueça de assistir esse outro com a vitória do Flamengo em cima do Vasco pelo Campeonato Carioca. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional.